VOTO ELETRÔNICO É mais fácil votar assim. O PMDB apresenta seus candidatos a vereador para Belo Horizonte. Olá, sou o vereador Márcio Cunha, autor de centenas de projetos e inúmeras iniciativas. O movimento SOS Arrudas, SOS Anel Rodoviário, cujas obras estão acontecendo, a luta pela implantação da Via 710, a preservação do Bosque da Matinha e do Parque Ecológico da Cidade Nova e a luta pela implantação deste Parque Renato Azerino. Preciso agora do seu voto para continuar fazendo este trabalho por toda a BNC. Eu, Leonardo Barros, número 15665, morador do Jaraguá, na Câmara Municipal, juntamente com o doutor Célio de Castro na Prefeitura, ambos profissionais da área de saúde, certamente estaremos sensibilizados com este setor de extrema importância na qualidade de vida e bem-estar dos belo-horizontinos. Estamos no aglomerado da serra. Aqui, como em outras favelas de Belo Horizonte, os problemas de saneamento básico e saúde pública são graves. Falta vontade política para resolvê-los. Emerson Cren, 15688. A nossa esperança é doutor Emerson Cren. Prefeito Sérgio de Castro, 40. Daqui da Praça, senhor Bom Jesus, eu peço seu voto de confiança. Estou consciente que política é a arte de promover a felicidade de um povo, mas seu exercício exige competência e honestidade. O meu partido é o 15, repito, PMDB. Para a vereadora, vote certo. Vote Geraldo Pérez, 15673. Há três anos iniciamos o movimento das cooperativas médicas, tendo à frente as dos anestesistas e dos médicos da Santa Casa, e que está sendo usado como modelo para os outros estados. Neste trabalho de união, e apesar das dificuldades, temos prestado uma assistência médica mais digna à população. Temos objetivos em comum e, para alcançá-los, precisamos do seu voto. Cláudio Drummond, 15615. Nosso vereador. Nosso vereador. Adson Lima. 15690. Nosso vereador. O Adson Lima. 15690. Nosso vereador. 15690. O Adson Lima. Dignidade na política. Nosso vereador. É, o Adson, só dá 15690. É isso aí, insere o 40. 16690. Esse tragicômico programa político tem de mudar, tem de melhorar. As pessoas, quando ligam o seu aparelho, dão vontade de falar um palavrão ou então fazer uma careta. Meu nome é Espio. Saúde. Dia 3 de outubro, até as crianças já sabem em quem votar. Marli, 15610. PMDB. Vote bem, vote na mãe. Eleito vereador, quero que você, cidadão beluzantino, esteja transformando a ordem social ao meu lado. A base da saúde e o saneamento básico, meta principal do meu trabalho, é a garantia de melhor qualidade de vida. Rogério Vasconcelos. Não se iluda. Muito cuidado ao votar. Escolha candidatos comprometidos realmente com o povo. Para prefeito, doutor Célio de Castro, número 40, ou melhor. E para vereador, PMDB 15623, doutor Herbert. É trabalhando que se vê as necessidades do povo. Vamos persistir até alcançarmos a vitória. Agir para conseguir. Sandra Maria, número 15620. Congadeiro, para vereador, Sebastião Correia Braga, número 15636. E para prefeito, Célio de Castro, igual no Brasil não tem. E a nota de 1 a 10, doutor Célio é a nota 100. Quero trabalhar para terminar com as filhas dos postos de saúde e hospitais. Com doutor Célio será fácil, porque só médico entende o meu objetivo. Meu número é 15607. São José Eustáquio, número 15640. A minha luta junto aos moradores da Vila Nossa Aparecida é pelo social. Um trabalho mais digno e justo para todos. Tenho o apoio do Sr. Lourival, do Jesuel, da Aninha e da Aparecida. E conto com o seu voto. Como artista plástica e professora, defenderei vocês junto à Câmara Municipal e também darei todo o apoio às entidades que trabalham com menores carentes e viciadas em drogas. Simone Zanol, 15627. Todo poder emana do povo e só por ele deve ser constituído. Esse é o primeiro mandamento da democracia. A democracia sem corrupção e sem abuso do poder econômico. E com mais igualdade social. Por isso, vote no candidato que tem este compromisso. Robert Freitas, 15667. Minha meta é lutar e colaborar com o complicado trânsito de Belo Horizonte. Com a força do povo, traremos o metrô para o Barreiro. Olhem aí, está tudo pronto. Com a força dos políticos e cabeça nova, chegando lá, o metrô vem ao Barreiro. Meu número é 15645. Vote em um dos nossos candidatos ou vote na legenda. Vote no 15. Vereadores do PDT. Chega de promessa. Quero fazer o que os outros não fizeram. Trabalhar para Belo Horizonte. Estou com a Júnia Marise, número 12, para prefeito. Vou em Nazário, no Canarinho. Meu número é 12679. 12679. Conto com o teu voto. Estou com a Júnia Marise, número 12, para prefeita. Trabalho com a terra e acredito que nela está a semente do futuro. Sou o Joaquim da Horta. Minha meta é trabalho e justiça para os menos favorecidos. Estou com a Júnia, número 12, para prefeito. Sou Dudu. Eleitores amigos. Trabalharemos juntos por melhores condições de vida. Conto com o seu voto. Estou com Júnia, número 12, para prefeita. A comunidade está carente. Vamos repensar tudo o que foi feito até agora na área social para melhorar a qualidade de vida da população. Laerte Santos, 12689. Prefeita Júnia, 12. Essa candidatura é fruto do meu trabalho como atendente jurídico do PROCON e professor de matemática. Dê-me um voto de confiança. Para prefeita, Júnia Marise, número 12. Sou Cirlei Dias. Lutarei pelas comunidades pobres, pelas crianças e educadores de creche. Estou com Júnia, número 12, para prefeita. Meu nome é Macarrão. Nasci em Macarrão de Basco, município Bonfim. Sou candidato a vereador, número 12, 695. Conte com o seu voto. Para prefeita, Júnia, 12. José Walter, 12656. Por um mandato participativo que ouça as comunidades e prioriza educação e saúde. Estou com o Júnia, número 12. Vivendo e aprendendo a votar. Valorize seu voto. Eduardo Gonçalves, 12601. Antônio Caldeira, 19627. Prefeito, 19. Gomes, advogado. 19611. Prefeito, 19. João Bezerra, empresário. 19619. Prefeito, 19. Empresário. Professor da Faculdade de Ciências Métricas. 19622. Prefeito, 19. O Partido da Frente Liberal apresenta seus candidatos a vereador. Chega, esqueça a deficiência e volte na competência. Seu vereador sou eu, José Dias, o Aleijadinho, 25, 6, 37. Meu nome é Roberto Salles Barbosa. O Robertão, estou no meu segundo mandato como vereador da São Unespo da Horizonte. E pretendo continuar trabalhando em prol dos melhorias da nossa região. Não só da nossa região, mas de toda a Belo Horizonte. Um dos principais sonhos nossos é trazer o metrô para a região do Marreco. Meu número é 26606, Robertão. Jovem, chegou a nossa vez. Acreditar para mudar. Adalclever Lopes, 25690. Força, jovem. Eu sou o vereador Surete. Meu número é 25677. Está claro para mim que uma cidade sem educação é uma cidade sem futuro. Por isso eu criei a Unidega, a Universidade Municipal para os Carentes. No plano diretor, eu apresentei 115 emendas. Emenda essas que vão beneficiar todos os Belo Horizonte. Confio em mim. Nessa reeleição, estarei pronto para atender a Belo Horizonte. Meu nome é Surete, 25677. Caro eleitor, médico há 25 anos em Belo Horizonte, vou lutar pela melhoria das condições de atenção à saúde de nossa população. Número 25626, Walter Costa. Quero trabalhar mais ainda pelo povo. Se você não me conhece, procure saber o que faço e quem sou. Meu nome é Estabel Costa, 25660. Agora chegou a vez da mulher provar que é capaz de trabalhar na política. Trabalho e seriedade. Marilena Velar, 25633. O meu nome é João Galberto Teixeira. Gostaria de que fixassem bem o meu nome e o número 25620. Afonso Franco, 25666. 26 anos presidente da Associação Atlética Banco do Brasil. Espera fazer muito pela nossa capital. Sou Marcos Barros Corona. Quero estar na Câmara Municipal. E de público, assumo o compromisso de um trabalho sério e diligente pela cidade. Corona, 25663. Meus amigos, minhas amigas. O ideal só terá valor se atingido com honestidade. Vamos lutar juntos por isso. Vote Clemildo Castilho, número 25640. Lutarei pela melhoria de condição de vida dos povos mediante criação de programas de educação, saúde e criação de empresas. Lúcio Marinho, 25654. Meu nome é Pedro dos Reis. O meu número é 25696. Me dê sua mão e juntos fortaleceremos a fraternidade. José Maria da Luz. 25682. O plantador de escola. O nome é das passarelas. Realizador e criador do Cleves Palcares da Sete Baixas Miranda. Meu nome é Rui Miranda. Eu usarei a minha experiência de médico, com mais de 25 anos de atuação na área social, para ajudar a resolver os graves problemas da nossa cidade. Meu nome é Ricardo Rezende. Vou trabalhar pelo social na área de educação e habitação. Meu número é 25670. Regional Pampulha. Agora e a vez. Vote para vereador 25622 Alberto Quaresma. Temos projeto na área da saúde, da segurança e na assistência ao menor carente. Meu nome é Romeu Prata, número 25655. Luciano, 25649. Melhoria no transporte coletivo, saúde, segurança e educação. 25649. Sou do bairro Palmeiras. Desejo ser vereador para que eu possa prestar-se melhor serviço à minha comunidade. Meu nome é Moacir Gomes. 25610. Olá, amigos. Aqui é Ferreira Júnior, apresentador do programa Num Posto de Rua na Rádio Capital. O resultado é certo quando você vota certo. 25647. Vote em quem tem competência para trabalhar e melhorar as condições dos trabalhadores públicos, dos transportes rodoviários e coletivos. Geraldo Tadeu, 25680. Natalice, 25619. Emprego, saúde, educação e moradia constituem sobrevivência do ser humano. Só com Deus no coração podemos representar dignamente o nosso povo. Juntos vamos gerar empregos, saúde sem fila, educação com salário digno, sopão e moradia. Conto com todos nesta caminhada. Raquel do Funerário, 25648. Você sabe. Quero ser os seus olhos na administração de nossa cidade. E suas mãos na realização de grandes conquistas sociais. Põe a fé no Iratã, 25689. Alaite, a minha meta é defender os direitos da criança, do adolescente, do idoso e em especial da pessoa portadora de deficiência. Gaúcho, número 14671. Para renovar, Gaúcho eleito, povo satisfeito. Lucimar Oliveira, número 14614. Dê preferência para quem você conhece. Hernani Maia, número 14670. Será o vereador do povo. Helena Salles, número 14619. Contra o desemprego, a fome e a violência. Antônio Alberto Lobo, número 14699. A opção séria. Renato Burger, número 14631. Vamos fiscalizar as verbas municipais. João Gualberto Filho, número 14654. Trabalhando por você. Zazá Schettino, número 14650. Política é coisa séria. Vote com segurança. Marli Picorelli, número 14606. A experiência de vida é a garantia para continuar a luta. Dona Lola, número 14618. Vote na candidata da periferia. Olavo Cansado, número 14673. A política exercida com seriedade. Gilson Verde, número 14684. Uma forte parceria com você. Pela melhoria na saúde, combate ao desemprego e por melhor distribuição do orçamento municipal, juventude e trabalho. São mais BH. Contra a corrupção e a incompetência. Cremilda promete luta, muita garra e trabalho. Por mais empregos. Roberto Carlos, 18630. Djalma Lacerda, 18612. Chico Belém, 18621. Jorge Leal, 18663. Enes, 18611. Luiz Barros, 18620. Célio de Castro será o novo prefeito de BH. Célio é o melhor e vai ganhar. Para que Célio governe bem, é preciso que ele tenha a seu lado a maioria dos vereadores na Câmara. Vote com coerência para vereador. Basta você digitar também o número 40 e apertar a tecla verde onde está escrito Confirma. E você estará votando nos candidatos do PSB, partido de Célio de Castro. Você decide. Vote em um dos nossos candidatos. Ou vote na legenda. Vote no 40. PSB. No ar, o programa da Frente BH Popular. Prefeito Virgílio. Vice Regina Nabuco. Virgílio Guimarães vai a seguir em frente. A campanha de Virgílio cresce em todos os setores. Profissionais de várias categorias estão firmes com Virgílio para continuar a obra de patruz. São engenheiros, artesãos, galis, cientistas sociais, metalúrgicos, desportistas. Gente que ama Belo Horizonte e não quer ver a cidade andar para trás. A eleição em Belo Horizonte vai ser decidida. O candidato Tucano está prometendo mundos e fundos. Qualquer hora promete trazer o mar para Belo Horizonte. No entanto, o governo estadual está falido e o governo federal só tem dinheiro para os ricos. Você quer continuar construindo uma cidade melhor? Venha conosco. Vamos multiplicar. Vote comigo BH. Vote Virgílio. E você não pode perder o show de encerramento da campanha de Virgílio. Neste sábado, dia 28, com o som empolgante da banda Patufu, na Praça do Papa, a partir das 18 horas. Com garra e alegria, vamos levar Virgílio à prefeitura para tornar Belo Horizonte cada vez melhor. O PP apresenta seus candidatos a vereador em Belo Horizonte. Carlos Becker, 13601 Edson Nunes, 13690 Cordel Pinheiro, 13677 Oswaldo Deon, 13655 E com você, Moisés Augusto Mudar a cara da Câmara Municipal, fazê-la conhecida e questionada. Dar continuidade ao trabalho de Helena Greco, com firmeza e alegria. Direitos humanos e cultura. Gente, gente é pra brilhar. Vereador, Partido Verde. Olha, eu vou fazer um pedido não como deputado federal, mas como mineiro que viveu em BH e gosta dessa cidade. Vote num dos três candidatos do Partido Verde a vereador. É a garantia de que a qualidade de vida será mantida aqui e que o verde também será preservado. Agora é o PCdoB, João Moraes, 65656. Na despedida desse programa, quero pedir o seu voto e o seu apoio para nos encontrarmos na Câmara de Vereadores. O voto em João Moraes é o voto da luta, da rua e da esperança de uma sociedade de iguais. Vote Virgílio, vote João Moraes. Paulão participou ativamente do orçamento participativo, levando a cidadania à periferia. Na Câmara, Paulão continuará lutando em defesa do povo e denunciando a elite tucana. No dia três, vote treze, Virgílio, para vereador, Paulão, 65612. Na hora de votar para vereador, se você esqueceu o número do seu candidato, aperte o um e o três. Treze, verifique na tela, PT e confirma. E não vende pra BH. Tem Virgílio que não vai para seguir em frente. No dia três de outubro, vamos eleger a Milka Martins, prefeito de Belo Horizonte. Votando no número 45, 4, 5. E depois, vamos votar nos candidatos a vereador do PL, Partido Liberal. Você pode levar o número do seu candidato anotado. Mas se esquecer, pode votar somente na legenda do partido, 22, e depois confirmar. Pronto, você votou no Partido Liberal. O Brasil levado a sério. Cristina Portes, número 22699. Força e esperança da criança especial. Zé Amorim, número 22624. Solidariedade e experiência comunitária. Partido Popular Socialista apresenta seus candidatos a vereador em Belo Horizonte. O Partido Popular Socialista incluiu 11 candidatas em sua chapa de vereadores. Consideramos imprescindível a participação ativa das mulheres para a construção da sociedade democrática e igualitária com que sonhamos. A presença feminina na Câmara Municipal é um passo importante para tornar Belo Horizonte mais cidadão. Eles têm todo o tempo do mundo e não fazem nada. Nova Venâncio, 56678. O PRONA tem um projeto social. Eustáquio Dutra, 56611. Acredite. Vote nos candidatos do PRONA. Milton Maravilha, 56631. Vereadores do PMN. João Vital, PMN, 33632. Márcio Almeida, PMN, 33635. Maria do Carmo Magalhães, 33640. Maria Goretti, 33627. Osmã Miranda, PMN, 33636. Caros amigos, por melhores condições para a educação, vote Conceição Ferreira, 20706. Meu nome é Marcos Breoso. Sou da região da Sagrada Família, Horto, Floresta e Elisacenso. Lutarei pelos menos favorecidos. Meu número é 2623. Os gastos dos candidatos, dos patrões e do governo são gigantescos, demonstrando a necessidade de caminharmos além das eleições, organizando a luta dos trabalhadores, por melhores condições de vida, de trabalho e de salário. Com vereadores comprometidos com esta luta, os trabalhadores se fortalecerão ainda mais. Vote 29629. PCO. Vereadores do PAN. Reni Rabelo, 26601. Augusto Luciano, 26604. José Gursand de Araújo, 26638. O PPB é o partido dos grandes projetos e das grandes soluções. Projetos que estão sendo aplaudidos pela população e copiados em vários outros estados. É o caso do PAS, Plano de Atendimento à Saúde. Um projeto que está revolucionando o sistema de saúde pública paulistano. Aqui em Belo Horizonte, os nossos candidatos a vereador estão comprometidos a implantar esses projetos que deram certo. É por isso que estamos pedindo o seu voto para os candidatos a vereador do PPB. Na Câmara, eles estarão somando esforços com o nosso futuro prefeito. O PAS é o plano de atendimento à saúde criado para dar à população um atendimento de saúde digno. Os postos, unidades básicas de saúde e hospitais municipais passaram a ser administrados por cooperativas de médicos e profissionais de saúde em parceria com a Prefeitura. Hoje, a imagem é essa. Não faltam mais medicamentos nem médicos. Ele está dando certo pela filosofia dele. A filosofia dele é que são profissionais bem remunerados e perfeitas condições de atendimento à saúde. Hoje, a população conta com 1.934 novos leitos nos hospitais municipais, ambulâncias de resgate, UTIs móveis, helipópteros e ônibus especiais para ir de um posto de atendimento a outro. Até o final deste ano, o PAS estará atendendo a 50% da população de São Paulo. Fábio Henrique, número 11657. Vamos construir uma cidade melhor. Drumonzinho, número 11661. Vamos somar votando no número 11661. Elcio Paiva, número 11691. Clarear os horizontes, já! Celso Tiago Fernandes, número 11638. Ele conta com você! Beca, número 11625. Defendendo a proposta de Deus. Mauro Ribeiro, número 11630. Com você o ano inteiro! Valter Vieira, número 11677. VV, o V da vitória! Nando Cabelereiro, número 11622. Vamos cortar os problemas! Clausi Soraya, número 11604. Precisamos nos unir em busca de soluções. Glycon Terra Pinto Júnior, número 11611. Com Deus, vamos mudar este país! Pedro Martins, número 11665. Dê valor a quem tem esperança! Pedrão, número 11690. Confie nele! Marco Antônio Ricaldoni, número 11689. BH, conto com o seu voto! Roberto Meireles, número 11612. Um salário digno para a segurança pública. Nozinho Dutra, número 11635. Unir para fortalecer a comunidade. Elmar Lacerda, número 11650. Pelo trinômio Segurança, Saúde e Educação. Dalton Xisto, número 11660. Vamos ganhar para trabalharmos juntos! Nilson Ribeiro, número 11606. Amigos para sempre! O Brasil ainda não tem a saúde que seu povo tanto precisa e merece. Mas muita coisa já mudou. Combatendo as fraudes, logo no primeiro ano do Real, o governo federal evitou que um bilhão e meio de reais fossem mal utilizados em internações desnecessárias. Todo esse dinheiro que antes era desviado, está sendo agora empregado na melhoria dos serviços de saúde. Graças ao trabalho de 40 mil agentes de saúde em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, o índice de mortalidade infantil caindo em 29% segundo o levantamento da pastoral da criança. Antes do real, os investimentos na saúde equivaliam a 50 reais por cada cidadão brasileiro. Hoje é o topo. 100 reais ano por pessoa. Para uns, melhorou mais. Para outros, melhorou menos. Mas que melhorou, melhorou. E vai continuar melhorando. Na hora de votar. Se você esquecer o número do seu candidato, vote no 45. Assim você estará votando na legenda do PSDB. E estará ajudando a eleger os candidatos do partido que deu jeito no Brasil e em Minas. E vai colocar Belo Horizonte no rumo certo. Fátima Almeida, número 45671. Compromisso e seriedade. Dinha, número 45687. Vamos trabalhar juntos. Podem me cobrar. Gilberto Monteiro, número 45654. Por melhorias na saúde e na educação. Geraldo Elcio Fontes. Número 45696. Cidadania, Justiça e Paz. Eduardo Belli, número 45631. Um advogado a serviço do povo. Júnia Sobrinho, número 45601. Vamos somar por uma BH melhor. Totó Teixeira, número 45677. Vote mais uma vez com confiança. Dervi, número 45622. Competência e honestidade para marcar a diferença. Joel Lucas, número 45637. Vote em quem tem tradição de luta. Ricardo Campos, número 45656. Pelo Crédito Educativo Municipal. Ilson Junqueira, número 45661. Vamos melhorar nossa comunidade. Lúcia Pacífico, número 45606. A hora e a vez da dona de casa na política. Cabo Moraes, número 45635. Respeito à cidadania e aos menos favorecidos. Alexandre Gomes, número 45678. Reeleja um médico, sem contraindicações. José Lincoln Magalhães, número 45699. Trabalhando o presente, construindo o futuro. Paulo Roberto, número 45628. Trabalho, seriedade e honestidade. Lucinha, 45690. Comunidade e educação indicam meu caminho. Geraldo Valadão, 45625. O futuro está em suas mãos. José Guilherme Papagaio, número 45660. O cidadão em primeiro lugar. Ana Paula Serva, número 45633. Vamos construir uma sociedade justa e solidária.